Aplausos 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 O vento Anuncia Sábio Acentou Se não Pode vir O gosto Do sol O vento Anuncia Triste Canção Se não pode ficar, despido o amor O tempo gasta e quando sobe o vento Vento que sobe as folhas Olhos se cumprem do tempo Tempo que passa depressa Com sua presença Noite viva com você Quando virar o vento O dia no céu e o sonho O arco que passa é tudo Tudo que pede o aconchego O arco que passa é tudo Aplausos Aplausos Aplausos